Boa tarde, aqui diretamente da Avenida Paulista, Coração de São Paulo, Rádio Mundial. Eu e o Jean, para variar, nós estamos aqui, brincando, rindo, como sempre, graças a Deus. Um friozinho gostoso, né? Acabei de tomar um chá de maçã da Rádio Mundial, fantástico, e estou aqui para falar com vocês de numerologia cabalística. Nessa encarnação, estou como numeróloga, taróloga, e faço o mapa numerológico, a correção da assinatura, o desbloqueio da assinatura, orientações profissionais, como cartão de visita, nome para a empresa, e tudo que você precisar. Nome de bebê, entra lá no site, eu tenho um site, www.zileibelardo.com.br, e você vai ver no site as coisas que eu faço, harmonizo a sua empresa, o nome do bebê, o nome para a esposa que quer colocar o nome do marido, o sobrenome do marido, o nome do marido, que quer colocar o sobrenome do marido, o que quer colocar o sobrenome da esposa, porque agora é assim, né? Ver se fica harmonioso, se fica, como dizem os árabes, auspicioso, né? Então, eu faço o mapa, realizo também o mapa para a tua empresa, né? Se o nome da tua empresa é favorável, com as cores corretas, a logomarca, tudo direitinho, né? Porque o arte finalista, que é aquela pessoa que na gráfica faz os cartões, os planfletos, o que é que ele faz? Ele coloca um desenho que ele acha bom ali. E, às vezes, aquele desenho, aquela marca não é tão boa, aquele desenho não fica tão harmonioso, ou melhor, não fica harmonioso, como deveria para a numerologia. Eu trabalho com a numerologia da árvore da vida, onde eu vou fazer toda a correção do teu nome, ver a falta que tem no nome, se tiver, harmonizar aí a tua casa, o teu carro, a tua empresa e tudo muito mais, né? São duas horas de consulta, eu atuo em Bragança Paulista. Ultimamente, só estou em Bragança Paulista atendendo presencialmente, mas atuo também pelo WhatsApp, que é a mesma coisa que pessoalmente. Porque nós vamos nos ver, vamos falar, e uma coisa muito legal, que na minha consulta tem tarô. E o tarô, ele é uma ferramenta poderosíssima, né? Que pode nos auxiliar a tomar as decisões mais conflitantes, né? Porque, às vezes, a gente tem aquele conflito, né? E diz, meu Deus, devo? Será que eu devo sair desse trabalho? Será que eu devo retomar o trabalho? Será que eu devo mudar de cidade, de país? Devo investir nesse relacionamento? Porque, muitas vezes, a gente está num relacionamento, né? Eu falo a gente porque eu também sou como vocês, tenho minhas dúvidas, meus questionamentos, né? Às vezes, a gente está num relacionamento que não é favorável. E a gente está achando que, ah, não, vai melhorar, eu vou ficar, vai dar certo, e não vai, né? A pessoa fica ali, marcando o passo e não resolve nada. Devo me separar, né? O tarô é uma ferramenta poderosíssima. Até vou passar os números aqui, já, já, dos telefones, para você ligar e fazer uma pergunta. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, quero mandar um beijo para todos vocês, porque 15 dias é muito tempo, eu já estava morrendo de saudades, né? E para todos que estão me ouvindo e dizer que os meus telefones para agendar uma consulta em Bragança Paulista é o 11-999-03-9442. 11-999-03-9442. É o 11-4033-1543. 11-4033-1543. Eu sou Zilei Belardo, porque as pessoas dizem assim, você não fala o seu nome, né? Mas o Jean coloca lá no GC, que ele já me ensinou, o nome, os telefones, tudo bonitinho, porque vai para o YouTube e ele vai pôr lá tudo bonitinho para vocês. Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Eu sou Thaís de Jandiaí, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Diga, querida, qual a sua pergunta para você? Isso. É, pode falar. É o seguinte, eu estava trabalhando no lugar e eu fui assim, como que arrancada de lá, né? É. E essa pessoa que fez isso, ela não está mais lá e eu estou vendo uma chance de eu voltar. Seria como a senhora fez para mim se eu vou mesmo voltar e seria até o fim do ano? Ah, tá. Você pode falar o nome da empresa? É porque assim, eu sou cuidadora, é uma residência, né? Ah, tá. Então, eu vou, você pode perguntar assim para o Tarot, eu vou voltar para o meu antigo emprego? E vai pensar no emprego. Tá bom. Tá bom? Eu vou voltar para o meu antigo emprego? Isso, pensa lá agora. Muito obrigada. Ah, desculpa. Direita e esquerda ou meio do leque? Eu quero esquerda. Tá bom. Vamos lá. Tem tudo para você voltar, Thaís. Ai, que bom. Basta você ligar, que é o que o Tarot está dizendo. Basta você ligar e se comunicar e dizer, olha, estou disponível. Vocês querem ainda porque está bem favorável. Tá, né? Tá bom? Ah, tá bom. Muito obrigada. Um bom fim de semana para a senhora. A senhora está no céu para você. Muito agradecido. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Rosana. Oi, Rosana. Tudo bem? Tudo. Rosana, você fala de onde? De Jundiaí. Nossa, também? Que legal. É tão resistente. Ai, que bom Jundiaí hoje prestigiando a gente, como sempre, né? Graças a Deus. Então, Rosana, a pergunta é para você mesma? Para mim mesma. Você pode falar a sua data? Claro, 7 de setembro de 1965, meio assim. Ah, vai fazer aniversário. Amanhã. Que linda. Parabéns. Obrigada, minha linda. E qual é a pergunta? Eu queria saber sobre a minha parte profissional, porque eu estou há muito tempo desempregada e eu já estou meio desesperada. Ah, mas qual é a pergunta? Porque a parte profissional abrange um leque enorme, né? Qual é a pergunta? Eu quero saber se eu vou logo arrumar um bom emprego. Tá. Ô, Rosana, a tua vida nunca foi fácil, né? Nossa, bota difícil nisso. Nossa, eu sei. Direita e esquerda ou meio do leque? Esquerda. Esquerda. Você tem algum curso, alguma pós para fazer alguma coisa? Não, assim... Eu queria mesmo voltar a estudar, né? Mas eu não estou tendo, assim, muitas condições financeiras para isso. Entendi. O que você faz? Eu trabalho na parte administrativa de hospital. Olha, uma coisa que eu vou dizer para você. Você precisa cuidar do seu lado espiritual para poder harmonizar a tua vida aí. Sabe? Porque você é uma pessoa que... Eu não sei se você sabe, não sei qual é a tua religião. Eu sou umbandista. Ah, então. Você é umbandista. Frequenta algum lugar? Eu estou... Atualmente, eu não estou frequentando nenhum lugar. Eu sou meio crente de muita coisa, né? Então, mas eu vou falar para você rapidinho uma coisa aqui. É assim, ó. Eu também sou e acontece o seguinte. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo e a gente não vai agradar e ninguém vai agradar a gente. Em todos os locais que a gente for, em todos os lugares que a gente frequentar, nós vamos encontrar as pessoas que não são afins. Aquela que não faz certo, que faz fofoca, que faz intriga. Então, é assim. Vai lá, faz o teu papel, porque você não pode se afastar. E como que a senhora sabe que é por isso? Porque eu tirei a carta que você pediu. Ah, então. Entendeu? É por isso que eu me afastei. Então, exatamente. Por isso que eu estou te falando. Então, o que você deve fazer? Tomar os teus banhos, acender a tua vela para o teu anjo de guarda, para o teu mentor, para o teu orixá. Tudo você já sabe. Só que tem que fazer um movimento. Que número de casa você mora? 80 casa 4. 80 casa 4. Na tua casa coloca uma letra D de dado. D de dado. Para fazer um movimento aí, para melhorar essa energia, para você começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Então, mas não esqueça de uma coisa. Cuida do teu lado espiritual. Não existe lugar no mundo que nós vamos falar assim, ah, esse é o lugar perfeito. Nem Jesus conseguiu isso, que ele era o mestre, né? Imagina nós, heres, seres humanos, né? É verdade. Tá bom, minha linda? Tá bom. Um beijo, qualquer coisa, marca uma consulta e a gente conversa duas horas, tá bom? Beleza, minha querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Grande beijo. Então, né? A gente diz assim, ai, meu Deus. Eu frequentava um lugar, seja onde for. Cada um deve procurar a religião que lhe faz bem, que acrescenta. Porque se a tua vida não tá boa, você não tá ganhando dinheiro, tá tudo uma, né? Caca, pra não falar outra coisa. O que você deve fazer? Uma consulta de numerologia pra fazer o seu mapa numerológico, a correção da assinatura, o desbloqueio da assinatura, a harmonização da sua casa. E as pessoas, quando fazem a correção da assinatura, elas já perguntam pra mim. Desculpe, elas já, depois, entram em contato e dizem, olha, depois que você mudou minha assinatura, minha vida mudou. E volto a dizer, vamos abrir o tarô, vamos fazer as perguntas. Eu vou abrir o tarô nas 12 casas pra ver como é que tá a tua vida hoje. Tua alma, teu dinheiro, teu trabalho, o teu estudo, o teu amor, a tua sabedoria, a saúde, a saúde da tua família, e depois você vai fazer as perguntas. Que isso é fundamental pra gente saber qual é o direcionamento. Porque a gente precisa desse direcionamento. A gente não pode acordar a esma e falar onde eu vou e o que eu vou fazer, né? Tem que ter um objetivo. E quanto a menina que tava falando sobre a religião, que ela é umbandista, mas ela não vai porque não concorda com muita coisa. Então, nem ela, nem eu e nem ninguém, se a gente parar de ir num local, porque a gente não concorda com as pessoas que frequentam esse lugar, nós não vamos conseguir a lugar algum, porque nada vai ser como a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Do seu jeito. Não vai encontrar do seu jeito. É raro, é difícil. Então, não deixe de frequentar, de cuidar do seu lado espiritual, por causa das pessoas que frequentam o local. Vá lá, faça a sua parte, fique no bem, que o bem vem, né? Hora que melhora, não é assim que as pessoas dizem? Hora que melhora. Se você quiser, então, entrar em contato, você tem vários meios pra falar comigo. Eu tô devendo live da semana retrasada, gente, não esqueci. A live de hoje, que o Jean já disse que tem, eu vou responder no final de semana, que eu não tive tempo, muita gente querendo falar comigo. Então, eu não tive tempo de responder. E pra responder, não é simplesmente olhar lá e falar, isso aqui, pá, não é assim. A gente precisa estar ligado, conectado, com todo amor, carinho, pra poder responder pra vocês. Eu vou responder, sim, nesse final de semana, nas duas lives da semana retrasada e dessa semana de hoje, pra vocês terem aí um direcionamento, né? Você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram, você me encontra no www, lá tem lugar pra mandar e-mail, www.zelebelardo.com.br. Me encontra pelos telefones 11 4033 1543. Me encontra também pelo WhatsApp, pelo celular 11 9903 9442, né? Quero mandar um beijo especial pra Sueli, que deve estar, assim, muito brava comigo, mas depois eu vou explicar os motivos. Ela é dos Estados Unidos, ela veio pro Brasil e eu não consegui falar com ela e nem manter contato. Mas vou voltar pra falar. Então, é muito importante a gente fazer um movimento, como eu tava dizendo, né? Porque se a gente quer que alguma coisa melhore, né? É a mesma coisa que uma comida. A gente vai fazer um almoço, um jantar, pra pessoa que a gente ama, e a gente vai lá e faz aquele arroz branco, sem graça, que não tem nada, né? Aí o que acontece? Não tem sabor algum. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o sal, colocar tempero, pra aquilo ficar saboroso, pra aquela comida ficar gostosa. A gente precisa, a gente porque eu também e todos nós, nós precisamos harmonizar a nossa casa. Tanto na limpeza física do ambiente, como na limpeza espiritual, né? Colocar ali um incenso gostoso, uma rosa branca. Se puder colocar meia dúzia, uma dúzia, vai ser maravilhoso, né? Se não puder, coloque uma rosa branca, acenda uma vela branca pro teu anjo de guarda, tome um banho de defesa, né? Harmonize a sua casa. Porque isso vai trazer paz, tranquilidade, amor, vai trazer tudo de bom, né? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos atrair os bons espíritos, nós vamos atrair a boa energia, a boa influência, pra que tudo na nossa vida melhore, né? E saber distinguir o bem do mal. Porque às vezes a gente pensa que o mal é o bem. Então a gente fica subordinado a uma outra pessoa, sendo humilhado, pisado, e achando que aquilo é o certo. Não é, não é. Então precisa pedir orientação pro teu mentor, pro teu anjo de guarda, pro teu protetor, pra Deus, pra Jeová, pra Malmé, pra quem vocês quiserem. Mas nós precisamos ter esse religar, e essa conexão com o plano espiritual. Porque a gente não é só matéria, né? Ainda se vocês quiserem falar comigo, tem alguns minutinhos, o telefone é 31710221. 31710221-3262-4490. 3262-4490. Então a numerologia vai ajudar a você tirar os pontos de bloqueio. O que é ponto de bloqueio? Ponto de bloqueio é tudo que está na nossa glândula timo, na glândula... É uma glândula masculina, é só um minutinho. Desculpa, porque agora que está começando a chover a garganta, ainda está daquele jeito, né, Jean? Então, assim, o ponto de bloqueio, ele fica na glândula timo, desde que estamos no útero da nossa mãe. Então ele fica ali guardado. Quando você faz a assinatura, eu consigo detectar qual é o ponto de bloqueio. O ponto de bloqueio é um amor do passado? É um aborto que você fez? É uma empresa que faliu e você se magoou, se feriu com aquilo? Não esquece, não consegue ir para frente mais por causa disso? É uma perda, infelizmente, a perda tanto de pessoa física, né, por morte, ou a perda por um relacionamento rompido, familiar, amoroso, enfim. Então, quando retiramos o ponto de bloqueio, bloqueio, nós estamos e harmonizamos uma nova assinatura, nós estamos recebendo a energia da árvore da vida para que vocês comecem a receber a manação. É uma coisa, assim, meio louca, sabe? Mas é verdade, né? Parece utopia, né? Ah, não existe. Existe sim. Tudo é energia. Então, se você assina um nome com uma vibração kármica, por exemplo, que tem uma vibração 16, né, que não é uma boa vibração. O primeiro nome com 16, o que pode ocorrer? Vai ter tropeços, vai ter atropelos aí, né, e você vai ter problemas. Então, o que nós precisamos fazer? Harmonizar o seu nome. Tem muitos nomes aqui com esse valor, mas eu não vou poder falar, senão vocês vão falar, meu Deus, o que eu faço para harmonizar correndo isso, né? Quando a gente faz a numerologia, nós vamos harmonizar o seu primeiro nome para saber se é um nome de perda financeira, se é um nome de não confiança em si, se é um nome de autodestruição. Esse nome tem que ser favorável. Claro que é um conjunto, né? Nome, sobrenome, data de nascimento. Mas, o principal nome, ele tem uma importância vital para a nossa vida, né? Então, no meu caso, né, eu tenho o primeiro nome com valor de 16. A minha vida foi difícil? Ah, eu acho que não foi tão fácil, mas a minha vida se voltou totalmente para o lado espiritual por causa desse 16 que eu tenho no nome, né? Mas, quando eu corrigi na numerologia, então, as portas todas se abriram e tudo começou a ficar muito fácil, né? Mataram o leão por dia, não. Aqui a gente não mata ninguém, aqui a gente salva todo mundo, até os bichinhos todos, né? Mas é ficar harmonioso, ficar auspicioso com a árvore da vida, recebendo as emanações. A árvore, ela faz a leitura ótica do nosso nome, do nome da nossa empresa. Eu não posso falar aqui o nome dos bancos todos, mas todos esses bancos e todos os supermercados, a Rádio Mundial, por exemplo, né? Tem uma vibração maravilhosa e recebe a harmonização da árvore e da vida, por isso, esse sucesso que é. Então, para você agendar uma consulta, para fazer a numerologia, o mapa numerológico, a correção da assinatura, você pode entrar em qualquer um desses contatos que eu te falei, né? Que são os telefones 11 999-03-9442, 11 4033-1543, e também pelo site www.zeleibelardo.com.br pelo Instagram, pelo Facebook, você me acha, com certeza você me acha. Entra lá no YouTube que o Jean vai colocar e tem os vídeos todos lá. Preste atenção, veja se é interessante para você, agende uma consulta para você ver que realmente faz toda a diferença. As pessoas dizem para mim, nossa, Zele, depois que eu mudei minha assinatura, minha vida mudou, melhorou, valeu a pena, foi muito bom, as pessoas me agradecem, uma cliente maravilhosa da Irlanda, semana retrasada, falou, Zele, já estou em Portugal, que é tudo que eu queria, graças a Deus, você me ajudou, fluiu, deu certo, ela tinha que vender um imóvel na Irlanda para poder ir para Portugal, e ela conseguiu fazer essa transformação graças à orientação da numerologia cabalística para poder vender essa casa, porque para poder vender a casa, você tem que colocar um determinado número lá para poder harmonizar, o número não da casa, o número que você vai colocar numa cartolina dentro da tua casa para poder essa casa ficar com poder de atração para poder vender, entendeu? Então, é assim que funciona, eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso, porque o Jean está falando para mim que Zé Fini, né, Jean? Então, e vamos curtir o friozinho, está todo mundo com preguiça hoje, ninguém nem quis saber nada do tarô, que é maravilhoso, mas enfim, vamos ficar juntos novamente até a próxima, né, semana, não semana que vem, a outra semana daqui 15 dias, o Alex Nielsen vai estar com vocês semana que vem, coach maravilhoso, constelador, enfim, tenho também, eu não trouxe aqui o telefone dela, mas se vocês quiserem, depois eu posso passar o contato, que é da Patrícia Maldonado, e estamos aí, vamos fazer numerologia, vamos melhorar a vida, vamos melhorar a empresa, vamos harmonizar a nossa casa, vamos fazer com que tudo fique bem para a gente cumprir com a nossa missão e viver com felicidade. Eu agradeço, um super beijo, fiquem com Deus, até daqui 15 dias, obrigada Jean, querido, obrigada a todos vocês, grande beijo. Obrigada.